Almir tem 28 anos e desde os 17 sabe bem o significado da palavra trabalho. Teleconsulta Almir, bom dia com quem eu falo. O rapaz nasceu com uma má formação na mão direita. Hoje ele trabalha na central de teleconsultas do SUS. Cargo horário é de 6 horas, salário de pouco mais de mil reais. É daqui que ele tira a renda que serve de ajuda para a família. Mas nem sempre foi fácil. Assim como muita gente, Almir já sofreu com preconceito. Foi para subir de cargo em uma empresa, só que eles não quisem, porque era uma área com mais dificuldade. Só que eu não achava com dificuldade. Quando uma pessoa tem que tentar, mesmo que a pessoa não tenha uma deficiência, a pessoa tem que ir lá e tentar fazer alguma coisa. Só que nesta empresa trabalham hoje 16 funcionários com algum tipo de deficiência e em diversas áreas. Existem ainda 20 vagas em aberto. Segundo a gerente de recursos humanos, a baixa procura por candidatos com deficiência dificulta a contratação. A procura é pouca. Quando a gente abre as vagas, realmente não tem tantos candidatos para essa concorrência. Por lei, as empresas precisam cumprir uma cota de deficientes. A última pesquisa divulgada pelo Ministério do Trabalho em relação aos postos de trabalho para deficientes é do ano de 2015, quando foram criadas mais de 400 mil vagas. Mas, segundo o órgão, se todas as empresas cumprissem a lei, esse número passaria de 700 mil novos postos. O gerente do Cine diz que tanto as empresas quanto os deficientes precisam quebrar barreiras para mudar essa realidade. O empresário tem que se conscientizar que com pouquíssimas mudanças na empresa, ou às vezes nem é necessário fazer uma mudança na empresa, ele comporta o empregado com deficiência. E também a pessoa com deficiência tem que se conscientizar que precisa se qualificar para conseguir melhores salários e melhores posições na empresa. Hoje, o Cine oferece 64 vagas destinadas para pessoas com deficiência. A maioria ainda é para cargos de baixos salários, mas nada impede que os candidatos ocupem cargos maiores em uma empresa. Antes os cargos eram muito segmentados por cargos de baixos salários, mas hoje não. As empresas estão se conscientizando que se ela comporta o porteiro com deficiência, ela também comporta o executivo com deficiência. Então existem vários cargos de vários salários. Já teve uma colaboradora que entrou como agente de atendimento aqui no Teleconsulta e chegou a um cargo de supervisora de relacionamento dentro do HGG. Almir está satisfeito com o trabalho que tem hoje, mas não deixa de sonhar mais alto. Quer juntar dinheiro para cursar a faculdade de educação física, afinal a deficiência nunca foi problema para ele. Ela tem que lutar para ser normal ainda, mesmo que ela tenha uma deficiência, mas eu não sou deficiente para mim. Obrigado.